Se é sua atrapada, se é DJ SkyTix Se é Viva Boa Live Tuxi, se é Traparo, mano Viva Tuxi, se é Ta me lema, sua Viva Tuxi, ai Baila gato, coça, trás Viva Tuxi, se é Ta me lema, sua Free stress, rumã Viva Tuxi, se é Ta DJ SkyTix, su lema, sua Viva Tuxi, ai Viva, vai Viva Tuxi, se é Ta me lema, sua Viva, vai Ai, compai Viva, vai Lá, gato, rende Si, compai Não vira oa, pra trás Não arrumam Viva Tuxi Viva, sweet Se é Ta me lema, sua DJ SkyTix Viva Tuxi, ai Si, compai Viva Boa, viva Ai, sweet, rumã Viva Tuxi, se é Ta me lema, sua Se, Viva Tuxi, compai Ai, sali Viva Tuxi, rumã Ai, terriba Viva Tuxi, comai Viva Tuxi, se é Ta me lema, compai Viva, vai Vai, vai Lá, gato, problema, sua Ai, problema, mim Não quer Miras, sua Positivo Viva, temi Weiru, man DJ SkyTex Viva Tuxi, ribe Costan, ai Positivo Nada, si, ai Con negativo Positivo Ta me lema, sua Viva Tuxi Se, ta me viva Positivo Ai, ta me lema, sua Ah DJ SkyTex Queda pute Postan, atrapa Bom, esa Es un, un, sa Nan, cuenta Ma DJ SkyTex Queda, treble Man Queda, rim Queda, baixa Ah Tui, vou atraparu, mano Comessa Saludo, patorena Nan, cura, sol Comessa Ah Ulanda Comessa Bonero Aruba DJ SkyTex Ribum, Viva Tuxi, sua Nada, cu, stress Free, stress, sua Viva Tuxi Esse, ta me lema, compai Viva Tuxi, sua Swipe, vai Viva Tuxi Esse, ta me lema, sua Viva Tuxi